Há muito tempo eu não perdia uma noite por causa de alguém. Talvez tenha sido a pior noite da minha vida depois que te conheci. Foi engraçado porque todas as noites eu vou dormir com você na cabeça, mas dessa vez foi diferente. Foi diferente porque ontem eu não senti saudade como de costume, era só tristeza mesmo. O que eu sentia era uma imensa vontade de pôr um ponto final nessa nossa história sem começo. Mas ao mesmo tempo eu queria acreditar que você era diferente. Porque eu sempre tive esperanças em você. Achei que você iria me fazer ver o mundo com outros olhos. Fiquei durante muito tempo pensando numa maneira certa de agir. Foi aí que decidi esquecer essa porra de quase amor que eu sinto por você. E era isso que mais doía, o quase amor. Porque no fundo eu queria que fosse amor. E mesmo assim insisti em colocar um ponto final. Jurei pra mim mesmo que ontem à noite seria a última vez que eu iria olhar pras suas fotos. E ouvir a nossa música. Apaguei suas mensagens, excluí suas fotos, joguei fora tudo que me lembrava você. Bateu o desespero e chorei igual uma pré-adolescente quando leva seu primeiro fora. Eu chorei até dormir e acordei lembrando que havia sonhado com você. Agora nem dormir em paz eu posso mais. Ver você se tornou uma questão de fechar os olhos. Eu não chorei mais, em compensação quebrei meu juramento assim que saí da cama. Fui correndo ver suas fotos e jurei de novo que seria a última vez. Acabei sorrindo ao ver você falando comigo. Droga, você também não me ajuda. Queria tanto ficar bem sem você, sem falar, sem contato. Mas ao mesmo tempo quase morro quando você não me conta como foi o seu dia. Já basta essa distância, insuportável. E ficar um dia sem ter notícias suas, acaba comigo. Mas decidi que eu preciso te esquecer. Só que eu acabo lembrando de como você é lindo quando tá comigo. Do seu sorriso, dos seus olhos fixados nos meus, das suas mãos nervosas no meu corpo. De como é bom dormir com você e sentir a sua boca na minha, enquanto a gente tenta dormir. Talvez essa é a parte que mais dói. Ter que esquecer tudo isso. Ou talvez o que mais me dói é ter fantasiado a nossa relação porque você me deu espaço pra isso. E durante muito tempo eu esperei por você. Mas infelizmente eu não moro em um castelo e muito menos sou uma princesa. Pra ficar procurando em você um príncipe pro meu conto de fadas. A não ser que você construa um castelo e me peça pra ficar e nunca mais desistir de você.